Olá, eu sou Marlene Avaral do canal Vale do Sonho. Estou aqui com vocês em mais um vídeo de conservas em pimenta. E antes da gente começar o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever e acionar o sininho lá, gente. Que aí vocês vão ficar ligados em todas as dicas. Ah, não se esquecendo, se vocês que tiver alguma dica boa pra mim, eu aceito. Então vamos aprender junto. Eu ensino e aprendo e vocês também, ok? Então vamos lá em mais um vídeo. Beijão! Não dá, gente, não dá. Então, beijo! Mais um vídeo pra vocês com o Marlene Avaral do canal Vale do Sonho. Prometi pra vocês e vou cumprir, gente. Lembra que eu falei pra vocês da conserva das pimentas? Então, eu vou mostrar pra você agora como que eu faço, tá? Eu tirei todos os cabinhos dessa. Essa é a biquinha, a pimenta biquinha. Lavei. Lavei todas, escorri bem. Essa daqui, gente, eu colhi no vizinho. Mas eu tenho outras ali que eu colhi aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês também como que eu vou preparar as outras, tá? Vamos lá! Aí, gente, ó. Eu coloquei água pra ferver. Vou colocar elas pra dar uma fervida de uns 3 minutos, né? Aqui eu tô colocando umas malaguetinhas, ó, junto. Pra ela dar uma ardência mais gostosa, porque a biquinha não arde. E eu gosto dela um pouquinho mais picante. Então eu coloquei só algumas malaguetinhas, que elas são bem ardidas mesmo. Aí eu vou deixar ferver aqui por uns 3 minutos e escorrer. E aí nós vamos pra outro processo, ok? Olha aí, eu fervi elas por uns 3 minutos. Vou escorrer. Eu aconselho a vocês, gente, a sempre colocar uma luva pra mexer com pimenta, tá? Agora eu vou colocar, ó, 2 dentes de alho, porque eu gosto, é opcional, tá? Você coloca aí 2 dentinhos de alho. Eu gosto de colocar, gente, sal grosso. Então eu vou colocar, ó, 1, 2 colherzinhas de sal grosso. E essa daqui eu vou fazer com vinagre. Eu acho que ela fica bem crocante. Então eu tô colocando vinagre. Aqui você pode colocar erva fina, como alecrim, sálvia. O que vocês quiserem. Também dá um sabor muito especial. Aí você cobre bem. E é só isso, gente. Perfeito. Tá uma conserva de pimenta. Mas aí fica opcional. Cada um coloca o que gosta aqui dentro, ok? Mari, ó. Eu não tirei os talinhos dela, porque eu estou sem luva, né? E ela é perigosa. Então eu vou colocar assim, tá bom? Já tá lavada, selecionadas. Eu só não tirei os talinhos. E vou colocar óleo, tá? Até cobrir ela. Eu vou colocar bastante, assim, ó, um tanto de óleo. Porque eu vou adicionar mais pimenta aqui, tá? Que eu tô esperando eu colher mais lá, ok? Ela nasce verde, aí ela vai ficando preta e depois ela fica vermelha. Linda, né? Então vamos lá. Ó. Eu vou dar uma variada aqui pra ficar bem bonito esse pó. Essa, gente, vou colocar esse aqui, ó. Azeite. Que é azeite. Ela vai ficar mais ardida ainda, porque no óleo diz que a pimenta fica mais ardida, né? Então vamos ver se essa fica boa. E vou colocar sal também, que eu gosto de colocar sal. E gosto de colocar sal grosso. Não sei porquê, mas eu gosto de colocar sal grosso. E vamos completar. Aí é só você tampar, conserva. Eu ouvi dizer que pra ficar mais ardida, quando chegar a noite, você coloca no sereno, aberto. E deixa uma noite no sereno. Diz que ela fica mais ardida ainda. Mas eu não fiz o teste, não. Viu? Eu vou fazer nessa daqui. Vou ver se ela fica bem ardida mesmo. Se vocês quiserem, vocês fazem aí. Essa aqui também vocês podem colocar uma erva fina. Eu vou colocar um pouquinho de alecrim nessa daqui. Deve ficar muito saborosa, né, gente? Bom, eu vou pegar um pouquinho de alecrim aqui. Ver se eu acho que eu acho que é um pouquinho de alecrim. Eu vou colocar um pouquinho de alecrim pra dar um perfume, um sabor. Um ótimo sabor. E aí a gente tampa, olha que linda, olha que maravilha, que linda que ela ficou, viu? Maravilha, né? Agora eu vou ficar devendo para vocês a conserva do rabanete, tá? No próximo vídeo a gente faz a conserva do rabanete, ok? Então, compartilhe, deixa o seu like, eu quero chegar aí gente, eu quero um milhão de seguidores, então todas as dicas que eu puder dar eu vou dar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa vocês perguntam, como eu disse para vocês, eu quero aprender e quero ensinar, ok? Então não deixe de deixar sua dica, seu comentário e vamos lá, vamos seguir junto aprendendo aí com a Marilene Amaral em mais um vídeo para vocês. Que linda que ela ficou!